Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Aki, galera, bem-vindos a StarSecto aqui no canal do Aki, mas pra gente ter vocês comigo. Vamos começar uma campanha, essa campanha que vai ser um pouquinho diferente do que eu tô acostumado a trazer pra vocês. Mas é uma campanha muito rápida, no sentido que vocês vão ver muito conteúdo, muitas horas de jogo em um episódio só, tá bom, galera? Pra quem curtir esse modo aqui, esse modelo aqui de episódio que eu mostrar pra vocês, deixa aqui nos comentários depois me dizendo o que você achou, tá certo? Se você curtiu, se você não curtiu, se você prefere um negócio com o PC um pouquinho mais lento, beleza? Então, bora pra jogatina, galera. Galera, eu vou pedir ainda pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, tá certo? Ativa o sininho por dentro do conteúdo que eu sempre trago aí pra você, não tem só StarSecto, tem muita coisa aqui. Então, vamos começar a nova jogatina, nós seremos o Sir Waka, simplesmente porque sim, Sir Waka. Vamos mudar esse portrait aqui, eu quero jogar com esse portraitzinho aqui, a gente vai numa galáxia pequena, vai numa galáxia mista e nós não vamos habilitar os pop-ups porque aquilo ali atrapalha um monte, tá certo? Além disso, nós vamos começar aqui com a Apogi, porque a Apogi é a mais da hora de se começar, certo? Vamos pular o tutorial aqui e tudo mais. De perks iniciais, nós vamos pegar isso aqui, simplesmente pra carregar mais coisas, tem mais capacidade de carregar as coisas aqui no início, isso que vai ajudar muita gente a ter um belo start, tá bom? Eu tenho um plano aqui, eu quero mostrar pra vocês. Basicamente, galera, nós seremos os caçadores de recompensa e trabalharmos como mercenários e coisas desse tipo, tá? Eu quero meio que me dedicar a isso e não a comércio, a gente não quer fazer comércio, tá certo? Deixa eu vir aqui, galera, vamos ver quais armas nós acharemos aqui, vamos ver se a gente acha alguma arma decente aqui. Não me parece, mas aqui tem uns lasers táticos que eu gostaria de trocar, por exemplo, isso aqui por um tactical laser e esse laser aqui por um tactical laser, isso aqui já tá ótimo, deixa eu ver se tem alguma arma aqui que vale a pena trocar, não. Aqui também não tem, tá certo, deixa eu dar um auto sign aqui, beleza, isso aqui já tá ótimo. Eu poderia comprar supply aqui? Não. Aqui do lado tem supply um pouquinho melhor, provavelmente. Deixa eu visitar a DOC aqui, ver se tem uma galera aqui pra me dar missões, essa aqui não me interessa, essa aqui também não me interessa, tá bom. Então, ok, galera, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos aqui em Aslan, nós vamos vir aqui e comprar supply. Por quê? O que eu notei, galera? Os nossos supplies, no geral, quando você começa a galáxia aqui, o lugar mais barato é sempre aquele lugar lá, sempre tá em excesso lá. Então, nós vamos lá justamente buscar supplies pra gente, tá certo? Deixa eu desativar aqui o transponder. Bora. Eu desativei o transponder justamente pra passar nesse lugar aqui. Beleza. Acho que eu acabei tendo sorte ali, porque parece que tá tendo um combate feroz ali, tá ok? E vamos lá comprar supply, galera. Galera, eu dei sorte aqui pelo seguinte, eu achei esse high intensity laser aqui, que é justamente o laser que eu adoraria ter aqui, tá certo? Deixa eu comprar ele. Acho que é mais importante do que qualquer outra coisa aquilo ali. E deixa eu ver se eu tenho alguma arma melhor aqui. O high intensity, no geral, ele é melhor, mas pra essa configuração aqui, eu prefiro deixar da maneira que está. Isso aqui, por enquanto, tá ok. High intensity, eu posso deixar ativo? Cara, na real, na real, na real, posso. Na real, na real, na real, posso. A gente pode deixar aí tudo no automático, mas por enquanto tá tranquilo. Porque quando a gente modifica depois, tá certo? Tá ótimo. Então, vamos comprar aqui o máximo de supply possível. Eu vou comprar aqui cerca de 500 supplies. Acho que isso já é o suficiente pra gente começar a nossa brincadeira. Talvez seja muito, porque eu não tenho tanta grana assim, já que a gente comprou arma, né? Vou gastar aqui... Vamos comprar aqui 400 supplies, vai. 400 supplies já é alguma coisa. E combustível, dá pra gente comprar bem mais baratinho ali do outro lado. Que nada, a gente vai encher o... O pandu aqui de combustível mesmo. Vamos comprar o máximo possível aqui. Aqui não dá pra gente comprar, tanto que a gente gostaria de comprar. Vamos comprar isso aqui, a gente vai sair... Pronto, tá ótimo. A gente já vai sair aqui dessa forma. Pra mim tá ótimo, a gente já tem um bom supply aqui, certo? Deixa eu visitar a DOCA aqui. Vamos ver se esses caras estão vendendo alguma coisa. Esse cara aqui tá querendo se unir a mim, não rola. Essa mulher aqui tá com contrato de delivery, também não rola. Essa pessoa aqui tá pedindo pra eu entregar alguma coisa, eu também não quero. E nem isso aqui, tá certo, ok. Vamos olhar aqui, galera. O que nós temos de intel aqui? O que nós poderíamos buscar de bounties, por exemplo? Tem um monte de bounty aqui acontecendo nesse momento, tá vendo? Esse cara aqui, por exemplo, é um cara factível da gente caçar. E esse cara aqui também. E são caras que estão na rota aqui, né? Deixa eu ler onde esses caras estão. Beleza, galera. Essa bounty aqui, ela tá mais fácil. Porque esse cara, ele tá no Star System do Black Hole. Agora, esse cara aqui, ele tá numa Giant Star. E eu não me lembro se Giant Star... Definitivamente não são Red Dwarfs, não é. Mas ele tá numa Giant Private Star. Perto de um mundo de Rock Metallic, certo? Então ele pode estar aqui, em rama Yellow, ou em alguma dessas outras aqui que eu confesso que eu não tenho certeza. Tá, então, sendo assim, nós vamos vir pra cá. Charnebula. Acho que isso aqui daria certo, né? Então deixa eu ativar você. Eu vou... Eu quero ativar você também. São todas missões que a gente pode fazer. Esses caras estão pra outros lados, certo? Tem mais um aqui. Esse aqui é impossível de a gente fazer. A gente não consegue. Então, vamos fazer aquelas duas ali. Deixa eu ver se tem alguma exploração que daria pra fazer aqui pra baixo. Tem uma nessa direção aqui. 120 dias, 70k. Dependendo se a gente conseguir ter sucesso nessas primeiras missões, daria pra tentar ir lá fazer isso. Essa aqui tá um pouco mais próxima, mas tá pra cima ainda. Não daria. E essa aqui não é uma missão que está sendo oferecida. Tá. Então tem isso também. Tá, beleza. Vamos tentar pegar essa missão primeiramente, galera. Vamos ver se vai dar certo. A gente tá chegando aqui no lugar já, ó. Vamos descer? Uh, eu desci. Acho que vai dar ruim. Definitivamente deu ruim, mas eu achei o caro, cara. É esse aqui, ó. O problema é que eu acho que essas outras naves vão me atacar, eu acho. Olha só. Vamos juntar a batalha aqui. Esse cara tá sendo destruído, na real, né? Esse cara tá sendo destruído. Será que vai dar certo isso aqui? Vamos ver, galera. Eu confesso que eu nunca fiz isso. Deixa... Eu comandar a ação. Deixa eu colocar esses caras aqui. Vamos dar deploy. Vocês, por favor... Eu não gostaria de perder vocês. Então, vocês, por favor, andem comigo. O cara tá lá em cima. Vamos ver se a gente consegue lidar com essas naves aqui. Eu acho que não vai dar. Vamos ver, galera. Vamos ver. O que eu não... Acabou não fazendo nada. As naves já foram destruídas, ok? Só que eu quero destruir essa nave aqui, principalmente. É isso aqui que eu quero ir atrás. Porque isso aqui é a minha missão, certo? Aceita o request. O que esse cara tá fazendo? Vai me pagar crédito. Eu... Eu... Infelizmente, eu vou te perseguir. E eu quero tomar comando dessas ações aqui. É isso. Basicamente isso. Deixa eu dar deploy. Colocar aqui. Vou dar full assault. E eu vou deixar isso aqui no automático. Tá tranquilo, né? Full assault. Eu quero... Eliminar você e eliminar você. Basicamente isso que eu quero fazer. Será que vai dar certo? Sinceramente, não sei. Vamos ver aqui. E é isso. Ok. Os reminents resolveram brigar comigo. Não sei exatamente por quê. Eles estão brigando. O lado bom é que eu consigo... lidar com esses bichos aqui. Eu acho, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. que é o cara que eu tenho que pegar. Vou dar uma emergency on burn aqui pra não dar problema. Deixa... Um segundo em comando aqui fazer o que eu quero que faça. Beleza. O cara conseguiu fugir ainda, velho. Não é possível. Tá zoando. Tá zoando. Tá zoando. Vamos lá. Ok. Consegui destruir ele finalmente. Em teoria, aquilo ali era a minha missão, certo? Exato. Então, missão feita com sucesso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente possa fazer, galera. Aqui tem um drum. Provavelmente tem combustível dentro dele. Vamos pegar aqui. Beleza. E, se eu não me engano, aqui tinha um mining station. Vamos ver se a gente acha alguma coisa decente. Achamos muita coisa decente, galera. Porque nós achamos três gama cores. Isso aqui é maravilhoso pra quem tá começando, tá? Infelizmente, é a maior parte dessas coisas que nós não vamos conseguir pegar. Por exemplo, esses ores aqui, com certeza, vão ficar pra trás. Eles vão deixar um pouquinho... Isso aqui dá pra eu carregar. Na real dá. Então, tá ótimo. Continua. Vai ser isso aqui mesmo. E deixa eu já usar esse shield shunt. Identity shield. E convert hangar. Maravilhoso. Alguns mod specs aqui, que daqui a pouco a gente vai utilizar isso de alguma forma, né? Deixa eu fazer um driblease aqui. Um monte de tranqueira. Deixa essas coisas aqui pra trás. Continua. Tá ótimo, certo? Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente buscar, galera. Um segundo. Achei um habitat aqui, pessoal. Mas provavelmente ele tá protegido. Vamos ver. Não, não tá, não. Deu pra gente pegar um monte de tranqueira aqui também. Pega tudo isso aí. Deixa isso aqui pra trás. A gente ainda tá... Dotado de coisa. Deixa comida na real, né? Na real, é melhor deixar comida e levar isso aqui que vale mais grana no geral. Então, confirma. Isso aqui tá ótimo. Vamos utilizar o debris aqui. Acesse isso aí. Tranquilo. Mais um monte de tranqueira. Deixa um pouco dessas coisas aqui pra trás. Tá perfeito. Certo? Certo? E agora vamos explorar esse lugar. Nada demais. A gente ainda tá pesado, cara. Já tá pesado. Confirma isso aqui. Deixa isso aí pra trás. Não, tô com combustível demais, na real. Tá. Deixa um pouco de combustível pra trás e bota. Certo? Certo. Maravilhoso. Vamos continuar explorando aqui. Achei ruínas aqui. Costuma ser bom. Explorar esse lugar. Nada assim maravilhoso. Achei bastante domestic goods e tudo mais. A gente não vai conseguir carregar esse monte de coisa, né? Infelizmente não vai possível. Tá. Tem que deixar um pouco de coisa pra trás. Deixar um pouco de domestic goods. Seu problema é de explorar quando você não tem muito cargo, capacete. Essa é a grande verdade. Tá tudo bem. Aqui se a gente fosse estabelecer uma colônia, não daria uma colônia ruim. Vamos continuar explorando. E galera, maravilhoso. Porque eu achei o Squall, que era o lançamento que eu queria. E eu achei uma Legend Class Battle Cruises Blueprint aqui. Maravilhoso. Muito bom essa exploração. O problema, pra variar, a gente tá super cheio. Meio aqui de coisa. De tranqueira, né? Vou colocar um pouco dessas coisas aqui pra fora. Cara, o que eu peguei muito? Hum, os órgãos. Aqui vai ser complicado. Então, vamos deixar isso aqui pra trás. Vamos deixar isso aqui pra trás. Essas coisas pesadas. Talvez lagostas pra trás. Lagostas quase não pesa. Deixar um monte de órgão mesmo. Que pena. Que pena. Que pena. Que pena. Tá bom. Elis, o arilis. Deixa isso aí pra trás. E uma colônia aqui, só pra eu ver. 200%. Não é das melhores, mas tudo bem. Deixa eu usar essas Blueprints aqui. Se eu não fico tão pesado. E tá ótimo, certo? Então, aqui tá explorado tudo com sucesso. Achei um ótimo lugar. Acho que tem mais uma missão que a gente conseguiria pegar. Deixa eu até ver aqui, galera. Essa aqui, em teoria, ainda não foi feita, né? Em teoria, a gente ainda não achou esse cara. Ele tá perto de uma... De um Giant... De um quê? Giant Primary Star. Perto de um Metallic World. Tá. Deixa eu ver aqui, galera. Um segundo. Tá, galera. Aqui eu vou ter problema. Porque, aparentemente, aqui é lugar de piratas, tá? Então, eu vou entrar aqui. Mas pode ser que isso aqui seja reload. Vamos ver. Definitivamente, esse lugar aqui é bem perigoso. Tchau, 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 tchau. Os caras conseguiram chegar em mim. Infelizmente, eu vou ter que usar um Story Point aqui. Eu não tenho o que fazer. Eu não consigo lidar com isso aqui. Eu só quero ver se o cara poderia estar aqui. Eu tenho... Redicante World. Volcante World. Ele definitivamente não está aqui. Vamos para o próximo lugar aqui. Vamos lá. Vamos fazer a volta aqui de Gantona mesmo. E simplesmente vamos sair desse lugar. Achei o sistema aqui, galera. Eu acho que esse cara vai estar por aqui. Deixa eu só ver. Esse aqui é um... Mecânica. Aqui é um Rock Metallic. Provavelmente esse cara está ali, tá? Vamos lá nele. De fato, ele está aqui. Olha só. Esse aqui é ele, com certeza. Vou pegar ele aqui rapidinho. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Agora sim. Perfeito. Vamos engajar com esse cara. Continua. Vamos dar deploy em todo mundo. Vamos dar deploy em... Deixa essa galera me proteger. E deixa eu liderar isso aqui, né? Em teoria, isso aqui é um combate fácil, tá? Em teoria. Vamos ver. Ok. Eles já estão suicidando aqui de alguma forma. Deixa eu pegar esse cara aqui agora. Vou tentar atirar o máximo de... De maces aqui que eu puder. Os meus lasers aqui, eles são muito intensos para naves menores, tá? Então, eu não acho que eles vão conseguir fazer muita coisa aqui, não. Mas esse cara aqui já era. Com certeza foi destruído com sucesso. Oh, certeza. Ele nem começou a gastar meu fluxo. Eu já torrei toda a armadura que ele tinha aqui. Vai, velho. Toma. Para de zoar. Até que aguentou bastante. Vou tirar o fluxo aqui. E destruído com sucesso. Então, perfeito. Acho que isso aqui já era, né? Beleza. Eu poderia tentar recuperar essa nave, mas eu acho que eu não vou fazer isso. Acho que não vale a pena. Pegar um monte de tranqueira aqui. Vamos pegar essas coisas. Não fico pesado. Comprime a missão. E beleza, né? Maravilhoso, galera. Vamos aproveitar e explorar esse lugar, né? Nada demais aqui. Tá bom, ok? Eu posso simplesmente ir direto para outro lugar. Eu posso ir embora. Na real. Vamos explorar isso aqui tudo. E daí a gente vai no próximo lugar, né? É uma boa ideia isso. Não tem tanto supply. Na real, então vamos... Vamos simplesmente ir para a próxima missão. Let's go. Ok, tô chegando aqui, galera. Eu acho que aquele cara tá quente. Deixa eu só ter certeza. Ele tá perto de um gigante de gás, tá? Ele provavelmente tá aqui, ó. Vou descer aqui. Vou descer aqui. E aquele cara provavelmente tá perto disso aqui, tá certo? Eu desci longe, galera. Porque a minha nave, ela tá um pouco estragada, tá? Pronto. Já se arrumou. E agora a gente vai atrás daquilo lá para tentar cumprir essa missão. Esse cara provavelmente tá por aqui. Provavelmente, inclusive, é ele aqui, ó. Não, que é um research station, na verdade. Então, ele tá aqui. Pronto. Ele é esse cara aqui. Vamos pegar ele. A gente veio justamente para te pegar. Fica tranquilo. E vamos engajar com todo mundo aqui. E... Tomar cuidado nesse início aqui, né? Vamos ser muito displicente aqui. Ok. Ok, galera. Eu perdi uma nave aqui de bobeira, tá? Na hora que a gente consiga restaurar ela. Não gostaria de perder ela, não. E agora a gente tá em cima dessa aqui para tentar parar ela. Finalmente, a gente tá parando. Tô com os meios de supressão aqui, mas... Não sei se a gente vai conseguir, cara. Ela tá conseguindo tancar bem aqui meu dano. E... A gente não tá conseguindo me dar a quala, não. Vamos lá. Let's go. E aí, galera. Round 2 aqui, hein? Round 1 realmente deu ruim. Tá... Ah... Deixa eu tentar virar aqui o mais rápido possível. Eu não posso deixar essa nave em cima das minhas outras. Essas minhas principais ali. Minhas naves de suporte, na verdade. Por mais que eu tanque o tal do restante aqui, daria ruim. Então, eu tenho que dar um surpresa aqui rapidinho. Vamos fazer isso. Tá tentando. Tá destruindo ela. Não necessariamente... A gente não tá dando conta necessariamente aqui do dano. Apesar de eu estar tentando. Beleza. Destruindo ela. Agora todo o restante fica mais fácil. Todo o restante é lidável agora, né? Tem bastante poder de fogo nessas naves. Em geral. Pronto. Agora sim. Agora vou sair, sua vez. Posso ficar tomando muito da punha. Velho do céu. Tá real. Deixa eu tirar... Deixa eu ventilar aqui rapidinho. A gente consegue ir em cima dela. E dessa vez a gente destruiu tudo sem tomar dano, né? Legal. Então, tranqueira. O principal é a missão completa. Pegamos essa tranqueira aqui. Deixa eu ver se vai ter debris. Provavelmente deveria ter. Não tem. Ok. Mas eu achei uma estação. Uma research station aqui também. Vamos ver o que que tem. Infelizmente a gente não tem muito espaço pra carregar. Meu Deus. Tem muita coisa, velho. Holy. Meu Deus. Deixa eu dar um pause aqui. E vamos ler esse monte de tranqueira aqui. A chama Colossus MK2. Scarab Class. Isso aqui é uma nave excelente de Cité. Pirate Blueprint. Pegamos o Point Defense aí. Eu confesso que eu não me lembro o que que é isso. Integrated Point Defense. Outra coisa que vai ser interessante. Established Shield. Muito bom. Accelerated Shield. Muito bom. Muita tranqueira aqui mesmo que a gente já pegou, tá, galera? Isso aqui já dá um up no nosso start. Vamos deixar um pouco dessas coisas aqui pra fora. Pra trás. E tá ótimo, né? Bom, de arma e todo o resto da gente tá bem. Só faltam naves mesmo, né? Deixa eu fazer server nesse lugar. Ah, eu não consigo fazer server aí. Gostaria muito supply pra fazer server aqui. É isso? Não, eu não tenho pessoa suficiente na real. Vamos fazer server nesses outros lugares aqui. Deixa eu explorar o restante desse sistema. E daí a gente vai embora, tá certo? Ok, mais um engage que a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar bastante cuidado aqui que eu não quero ter... Olha, bota a real. O que que minha coisa tá presa? Sei lá por que que ele tava assim. Destruído com sucesso. Nós perdemos uma nave? Acho que sim. Perdemos uma nave, mas em teoria aqui vai ser tranquila, né? Em teoria essas bounties que eu tô tentando pegar aqui são bounties tranquilas de se lidar, né? Mais uma aqui nos dois. Vamos pegar essa missão aqui, vamos ler esse mod spec e tá ótimo, certo? Aqui tem um e-fair fighter. Vamos pegar ela rapidinho. Eu não quero recuperar ela não. É, definitivamente esse perk aqui me interessa por enquanto. Deixa eu confirmar isso aqui. Eu tenho mais um skill point que eu vou pegar isso aqui agora, certo? Deixa eu só olhar exatamente como é. Na real, é isso aqui, ó. Reduce monoply. É isso aqui que eu quero. Perfeito. Isso aqui já fica maravilhoso pra gente lidar, tá certo? Então, let's go, guys. Vamos embora. E aí, galera. A primeira coisa que nós vamos fazer é vender isso aqui. Que vai me dar uma bela grana, tá vendo? Então, essa exploração aqui, ela já me trouxe belíssimos frutos. Deixa eu ver onde eu poderia vender isso aqui. Em corvos. É, corvos tá aqui do lado. A gente vende isso aqui lá. Isso aqui dá pra vender em vários outros lugares, que não aqui. E o restante aqui tá tranquilo, né? Acho que tá tranquilo. Deixa eu só olhar armas, equipamentos e outras coisas aqui rapidinho, galera. Galera, uma coisa que eu vou fazer aqui também. Eu vou colocar hardened shield e eu vou colocar isso, o build. Em, certo? Harden shield é uma ótima coisa de se ter built em nessa nave aqui que eu tô. Ela é simplesmente insana com hardened shield. Minha nave tá muito, muito, muito forte já, tá? Não vou reclamar da minha nave, não. Tá maravilhosa. Realmente, agora seria a questão de nós acharmos as naves corretas pra comprar agora. Eu vou ver se eu acho, tá, galera? Grana a gente já tem. E eu tenho certas coisas aqui pra trocar, pra vender, na verdade. Eu tô achando que eu vou vender esses cores pra hegemony mesmo. Acho que não é uma ideia, na real. Vamos fazer isso. Deixa eu vir aqui, abrir comunicação. Vamos falar com o Station Commander. Eu gostaria de vender esses aí cores. Deixa eu selecionar eles, todos esses aqui. Vou ganhar 50 mil por isso. E vou melhorar em 10 pontos nossa reputação com eles. Eu acho que isso tá ótimo. Pra nós, o início aqui tá muito bom, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Ser afiliado da hegemony no início do jogo não é ruim. Até porque se eles quiserem abrir pra mim o mercado deles, eu não vou reclamar. Tá certo? Beleza. Então, agora, galera, o que nós realmente queremos fazer... Eu preciso vender algumas coisas. Não tem nada aqui exatamente que eu queira correr pra vender. Talvez o Domesties Goods seria a melhor coisa. Ou talvez você dá pra vender lá em Tool. Talvez nós vamos em Tool vender essas coisas. Não tem lugar nenhum que tá comprando isso aqui pra um bom preço, na real. Eu preciso comprar supplies. Deve, geralmente, a gente precisa disso. Ah, vamos lá em Tool, galera. Tool é o lugar de ir nesse momento. Aqui é em Caseron, tá? Vamos lá. E nós vamos estar muito bem, obrigado. Agora, pessoal, nós vamos atrás da nossa nave, tá? Eu quero achar uma nave cargueira agora. Então, vou atrás da nossa nave cargueira. E daí nós estaremos prontos pra continuar aventurando aqui, né? A gente tem grana já pra comprar uma nave cargueira. Eu vou comprar uma Atlas, a maior cargueira possível. E é isso. Let's go. Beleza, galera. Achei a Atlas aqui, tá vendo? Era exatamente essa nave aqui que a gente tava atrás. Eu vou comprar ela. Vamos, inclusive, aqui nas naves, vamos no refit aqui. Deixa eu arrumar ela. Eu não vou colocar nada nela. A única coisa que eu gostaria, eu acho que a gente não tem. A gente tem Spanded Cargon Holes, definitivamente queremos isso. Mas eu não tenho a parada que diminui o custo dela, certo? Deixa eu olhar aqui, galera. De fato, a gente ainda não tem, galera. Mas com isso, com ela aqui, a gente pode vender algumas outras naves. Eu vou vender essas naves menores aqui, por exemplo. Você dá 130 mais 30. Você é a minha nave cargueira, né? Eu vou vender você. Vende essa nave aqui. A gente não precisa carregar ela. Seria utilizar a Supply à toa. E eu tô muito afim de vender essa aqui também. Vamos precisar comprar uma nave decente, né? Mas vamos vender isso aqui também. Deixa eu só ter certeza, galera. Aqui, eu tenho a Heron. Eu tenho um Drover. Comprar um Drover não seria uma ideia. Na real, a gente vai comprar um Drover. Vamos comprar esse Drover aqui. Eu acho que vale a pena. Vamos refitar ele rapidinho. Drover nós podemos colocar aqui... Talvez alguns Talons. Acho que um Broad Sword é de Heavy. Acho que é você que é contra a Shield. Exato. Vamos pegar você, então. E vamos pegar o Talon que é contra a Armor, certo? Então, não é Talon. É Broad Sword, então. Dois Broad Sword. Acho que pode ser. A gente coloca dois e a 100. Tá ótimo. E nas Balísticas, a gente coloca as menores possível que tem com maior range. Por exemplo, Light Out Cannon. Light Out Cannon. Light Out Cannon. Tá ótimo. Small Missiles, a gente coloca alguns mísseis bons contra a Armor. Por exemplo, Hammer. Coloca Hammer. Hammer. E tá ótimo, né? Aqui... Tem a Tropos aqui também que é melhor, né? Do que Hammer, no geral. Bota esses a Tropos aqui que são melhores no geral. Salvo engano. Talvez não. Mas eu quero eles. E aqui eu não queria nenhum desses... É, não tem uns que eu quero aqui. Vamos colocar Hammer aqui. Tá ótimo. E Hammer. Tá ótimo. Deixa eu ser. Tem o Double Hammer. Tem aqui. Pronto. Beleza. Deixa ela dessa forma. Vamos colocar aqui Vent e Capacitor. E tá ótimo. Certo? Maravilhoso. Deixa eu dar um Auto Assign aqui pro Apple Groups. Isso aqui é mais uma navezinha que a gente vai ter pra combater com a gente, né? Ainda não tá... Tá longe do ideal. Mas a gente já tá ok. Eu só preciso de uma navezinha agora, galera, pra andar comigo. De preferência uma nave porradeira, uma nave de combate, uma nave que enche o saco. Não acho que a gente tenha alguma aqui que valeria. Tem a Wolf, né? A Wolf é bem decente. Vamos comprar a Wolf aqui, galera. A Wolf vale a pena. Pode ser o Wolf, na real. A Wolf é uma navezinha que pode ser bem decente com a gente. Deixa eu refitar ela aqui rapidinho. A Wolf, ela tem um Medium Energy, tá vendo? Que a gente pode colocar aqui exatamente um Gravitation, um Beam, certo? Ela fica bem forte com isso. Mas a gente não vai ter nada pra cá, né? Não vai ter. Coloca a minha Relation Rocket aqui. Será que eu tenho outro? Tem outro, tá ótimo. Small Energy, eu posso colocar simplesmente Mining Laser. Do outro lado também, eu adoraria Mining Laser. Coloca Vend, coloca Capacitor aqui. Ainda tem mais um Small Energy aqui que eu também vou colocar Mining Laser. Tá ótimo. A nave é bem decente, ela pode atacar de longe e tudo mais. E eu vou colocar aqui pra ela, galera. Assim que eu achar. Eu quero Safety Overheights. Isso aqui. Ela não tem ponto suficiente, né? Vamos colocar o Safety Overheights. Colocamos. E tá ótimo. Perfeito. Vou deixar ela dessa forma, porque já é uma nave bem, bem, bem decente pra andar com a gente. Tá ótimo. Estamos bem, galera. Vamos reparar isso aqui rapidinho. Deixa eu ver se tem alguma missão aqui decente. Beleza, galera. O que que acontece? Eu andei aqui há bastante tempo pra comprar as naves que eu gostaria, tá? Então, nós compramos um Ox aqui. Essa nave aqui, em especial, ela aumenta a velocidade que a gente vai navegar de um lado pro outro. Isso aqui é muito bom, tá? Eu comprei um Drone. Isso aqui é um Drone. É Fintone, na verdade. Isso aqui, ele basicamente é uma nave que eu vou armazenar combustível nela e ela cabe mais combustível. Basicamente isso, tá, pessoal? Por isso que a gente comprou ela. Eu troquei minha nave de combustível. Agora nós temos uma nave cargueira gigantesca. Vamos carregar muita coisa agora. Essa nave aqui é uma nave pra aguentar porrada. Ela é um monitor. Ele ainda não tá perfeito porque tem alguns mods que a gente tem que instalar nele ainda, que eu ainda não tenho esses mods. A gente vai em busca desses caras agora. Nós estamos aqui com um Drover. O Drover é bem decente. É uma nave bem decente pra estar com a gente. É uma nave de suporte e tudo mais. E nós temos também uma Wolf aqui também que vai andar com a gente. Essa Wolf, inclusive, eu acho que ela tá errada, cara. Deixa eu olhar uma parada aqui. Não, ela tá com o Safety Override. Tá correto. Beleza. O que que eu poderia fazer, pessoal? Eu poderia ir atrás de alguém... Deixa eu até clicar aqui nesse mundo. Vamos ver se não tem nenhum comandante possível aqui. Aparentemente não. Seria interessante achar um comandante pra essas naves, tá? Começar a ter comandantes nessas naves seria bem, bem, bem decente. Deixa eu ver se eu consigo achar do outro lado ali, galera. Outra coisa que eu fiz também, né, nesse meio tempo, foi... Eu comprei bastante suprimento. Olha, escanei aí. Sério? Reduziu cinco? What the hell? Não tem nada, hein? Encheu o saco, me machucou, enfim. O fato é, galera, que eu comprei muita coisa aqui ainda... Eu comprei muita coisa contrabandeada agora, tá, galera? Mas o fato é, nós compramos muito supply. Nós compramos um monte de combustível justamente pra conseguir viajar muito tempo agora, tá? E agora eu realmente tô procurando um comandante. Deixa eu ver se eu acho alguém aqui. Você é comandante? Não é? É, de fato, eu vou atrás de um comandante que eu já volto com vocês. Ok, galera. Não achei ninguém, nenhum comandante aqui. Então tá beleza, vamos sem comandante mesmo. Só que eu tenho essa missão aqui em cima agora. Tá vendo? 76 mil aqui em cima. Esse cara, ele tá no sistema Eldgards e basicamente é isso, né? Eu vou ganhar 76 mil por pegar ele. Eu vou aproveitar e ver se não tem nenhum outro bounty aqui pra cima. Tem essa bounty que a gente poderia passar e pegar ela. Essa bounty que eu não acredito que a gente dê conta, tá? Nossa, nós não temos nave suficiente ainda pra lidar com isso aqui. Então deixa eu explorar. Exploração. Tem uma exploração aqui, mas é pra o quê? Galera, estabeleceu uma base aqui, mas isso aqui não é exatamente uma missão. Aqui eu tenho uma missão, só que isso aqui é pra destruir isso aqui, certo? É exato. Então nada disso aqui valeria a pena. Talvez essa aqui seria uma boa. A gente não quer fazer ela. É, aparentemente só vai ter aquela outra missão ali mesmo. Tem essa aqui. É um mundo habitável aqui em Rama. Poderia passar aqui e pegar ela e subir pra lá, né? Acho que isso seria uma boa. Acho que ela tá aqui. Porque não é má ideia. Vamos fazer isso, galera. Mas, na verdade, eu vou continuar essa campanha no próximo episódio. Galera, não se esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou desse formato de vídeo. Eu acho que tá bem corrido. Tem bastante conteúdo em um vídeo só. A gente ficou bem legal. Essa aqui é a nossa frota. Nossa frota até aumentada. A gente só precisa de uma nave um pouquinho melhor agora. E achar alguns mods. Daí nós vamos ficar muito bem, tá certo? Mas pra eu ter vocês comigo. Um abraço do ar aqui. Até mais. Tchau, tchau.